Hoje nós vamos falar sobre os solos de várzea, ou também, se vocês quiserem falar de forma mais bonita, nós podemos chamar de planície de inundação. Essa é uma foto bem legal, que eu tirei ela em Montebello, que ela representa bem, que nós vamos falar, que é essa de cor do solo, nesse ambiente, que é um ambiente muito vulnerável em termos ambientais. Por que será? Então, primeiramente, nós precisamos conhecer o que é uma várzea, o que é uma planície de inundação. Observem esse corte de um ambiente de inundação. O que nós temos aqui? Nós temos o curso d'água, no leito vazante, que eu chamo de leito vazante. No período nosso, aqui de junho, em julho, no período mais seco, é onde o rio está correndo. Onde o meu córrego, como diz na zona do rural, o córrego, está lá correndo esse leito vazante. O que acontece nos períodos que chove mais? Desse leito vazante, passa para esse leito menor. Então, observem, o leito vazante e o leito menor acontecem todo ano. Sempre quando chove, o meu curso d'água aumenta. Então, minha água, eu vou ter uma aguinha aqui. Esporadicamente, isso pode ser a cada cinco, a cada dez, cento, a cada cem anos, pode extravasar para o leito maior. Como assim extravasar para o leito maior? Acontece que, quando chove muito, essa água extravasa e fica nesse ambiente, que é o ambiente que nós chamamos de várzea. Tudo isso daqui que inunda, nós chamamos de várzea. Então, várzea não é só aqui onde fica a tabu, olha, que nós chamamos de brejo, que o nome aqui é o brejo. Várzea é todo esse ambiente que inunda. E aqui em Minas Gerais, nossa região, esse ambiente é bem estreitinho, é bem curto. Enquanto em outros locais, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nas plantações de arroz, a gente tem várzeas enormes, várzeas muito grandes, onde esse ponto primeiro aqui, olha, esse barranco onde vocês, onde a gente senta para pescar, é justamente o local, esse localzinho aqui, esse ambiente 1, é o que nós chamamos de polder ou levee. É onde nós sentamos para pescar, onde eu tenho as vegetações mais exuberantes, bem próximo ao curso da água. Então, olha, planícies de inundação ou várzea, está muito próximo dos cursos da água. Quando eu falo desses ambientes, é um ambiente muito vulnerável em termos ambientais, por quê? Qualquer manejo que eu faço, está no lençol freático e pode ir para o curso da água. Então, esse leito maior, essa inundação que ocorre esporadicamente, ela está relacionada justamente com o quê? Com a quantidade de chuva que cai, com a quantidade de água que vai para esse leito, a profundidade desse leito e, por isso, que o que acontece quando eu construo nesses ambientes? Belo Horizonte aí, olha, está sempre acontecendo em diversas cidades que eu construo aqui, nesse leito maior, volta e meia eu tenho problemas de inundação. Por que eu tenho problemas de inundação? Ora, chama a planície de inundação. Então, se naturalmente já inunda, imagina quando eu faço uma modificação desse ambiente de forma equivocada. Ah, nunca inundou. Mas eu não sei quanto tempo que pode ser essa inundação. Pode demorar essa inundação a cada 100 anos, a cada 150 anos. Então, por isso, um plano diretor de uma cidade, ele é muito importante para reconhecer esses locais. Depois, quando virarem o meio ambiente, a área da prefeitura de construção e afins, vocês vão ter que prestar atenção nesses locais. São locais de maior vulnerabilidade. Então, o que nós precisamos saber aqui? Que eu tenho um leito vazante e um leito menor. Nesses dois locais, entre o vazante e o menor, é que ocorre a variação durante o ano. Os períodos de seca e o período de águas. E esse leito maior é quando extravasa, quando eu tenho a inundação. Então, quero que vocês pensem agora comigo quando ocorre a inundação, para a gente já começar discutindo um pouco sobre esse solo. Houve inundação. Choveu demais, houve inundação. Lembra que o solo tem diferentes tamanhos das frações? Eu tenho a fração areia, a fração silt e a fração argila, que é muito pequena. Então, inundou. Inundou. Choveu demais, foi para o leito maior. Qual fração vai cair primeiro? A areia, o silt ou a argila? Um, dois, três. Quem vai cair primeiro? A areia, o silt ou a argila? Escrevam aí. Quando isso inunda, a areia mais pesada, bem maior, ela cai primeiro. Então, aqui nesse ponto, eu vou ter solos locais mais arenosos. Quando eu vou fugindo desse ponto 1, que eu chamo de Pouder ou Levi, até chegar nesse ponto 3 aqui, aqui eu vou ter os solos mais arenosos. E o interessante disso, que a areia que cai nesse ambiente, não é só areia de quartos. É areia de feio de espato, é areia de olivina, é areia de diversos minerais, de mica. Então, não é só quartos. É uma areia que tem uma diversidade de nutrientes maior. Dado esse ambiente de inundação, dado esse ambiente que vai ocorrendo esses processos, eu tenho solos com características peculiares. E o primeiro solo, que vai ser o que nós chamamos antigamente de solos aluviais, olha, isso aqui é uma fonte de 83, esse desenho é bem bacana, esses solos aluviais, o que é aluvial? São sedimentos oriundos do curso d'água, são sedimentos aluvionários. Então, esse localzinho aqui, olha, o Pouder ou Levi, onde ficam os solos aluviais, que nós chamamos atualmente de neossolos flúvicos. Neossolos flúvicos. Depois a gente vai ver mais um pouquinho sobre esses nomes, não precisa preocupar, não. Mais interessante, além de você saber do nome, você saber das características e qual é a interpretação disso. Então, observem, próximo dos cursos d'água. Vamos falar, então, dessa posição número 1. Aqui está o rio, que eu mostrei para vocês. Nós vamos comentar sobre esse solo da opção número 1. Então, nós já sabemos que é um solo mais arenoso. Como que é esse neossolo flúvico? Neossolos flúvicos. Isso aqui é um print do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. São solos derivados de sedimentos aluviais, sedimentos oriundos do curso d'água, com horizonte A sobre camada, horizonte C. Como assim? Geralmente, como vai ser esse solo? Eu voltei lá, horizonte A. Horizonte A. E diversas camadas... E diversas camadas de diferentes horizontes Cs. Horizonte C1, C2, C3, C4 e assim por diante. Vocês estão vendo essa estratificação aqui? Olha, é um solo que apresenta um comportamento muito diferente dos outros solos. Lembra que nós comentamos na aula de horizonte? Horizonte A, horizonte B, horizonte C? Geralmente, os nossos solos flúvicos, ele vai ter horizonte A e um monte de camadas com comportamento completamente errático. Eu posso ter no C2 um maior teor de matéria orgânica até do que no horizonte A. Isso por quê? Porque quando teve essa inundação do C2, ele ficou mais tempo recebendo teor de matéria orgânica. Ou a vegetação produziu mais teor de matéria orgânica que depois foi soterrada. Então, o comportamento dos neossolos flúvicos, ele não é previsível. Se eu estou amostrando, se eu estou estudando esses locais, esses solos, estou fazendo estudo de vegetação de solos, de neossolos flúvicos, lá com o professor Paulo. Então, o que eu tenho que fazer? Falou, Paulo, a gente tem que fazer uma maior amostragem aqui, porque o comportamento desses solos não é previsível. Justamente por quê? É uma bagunça de sedimentos que chega. Mas o que acontece nesses solos? São geralmente solos mais arenosos, que caem uma maior teor de areia. E a vantagem da areia aqui é que eu posso ter nutrientes nessa areia. Então, olha, solos derivados de sedimentos aluviais com o horizonte A assente sobre a camada do horizonte C e que apresenta caráter flúvico dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Essa quantidade de sedimentos. Essa foto é do sistema brasileiro de classificação de solo. Essa foto é do artigo que eu deixei para vocês lerem lá, que é bem bacana, sobre solos de Varzas de Minas Gerais. Olha essa foto bonita do professor Zélio. Olha que interessante a camada, como fica clara aqui essa distinção dos diferentes sedimentos que caíram aqui. Então, eu vejo essa estratificação. Essa foto não ficou boa? Eu tirei de um vídeo que eu fiz, que eu estou para editar esse vídeo para deixar lá no canal depois, sobre uma situação em Muzambinho. Olha que interessante. Aqui também eu consigo enxergar, vocês não vão enxergar nessa foto, mas no vídeo depois vai dar para ver um pouquinho melhor, essa estratificação. E justamente aqui, olha, nessa paisagem, se eu separar aqui, onde eu tenho essa vegetação mais exuberante, próximo do curso d'água, é onde eu tenho o neossolo flúvico. É um ambiente mais fértil da minha paisagem. Em termos de fertilidade natural, em uma paisagem, principalmente aqui para a gente, é um dos ambientes mais férteis. Por que é um ambiente fértil? A primeira agricultura, as primeiras agriculturas, tem uma parte do livro do Sapiens, que eu vou colocar aqui depois nessa aula, que ele justamente comenta isso, que dá para a gente fazer uma descrição do ambiente, que é o neossolo flúvico, justamente por esses sedimentos. Porque cada inundação que ocorre, eu tenho uma fertilização do meu local. Eu tenho uma fertilização do ambiente. Mas quais são as limitações de utilizar isso para a agricultura? Vamos pensar agora comigo. Qual que é a limitação de usar esse local para a agricultura? Deixa eu voltar. Essas áreas são áreas de preservação permanente. Agora, elas são áreas de preservação permanente, porque é à toa? Ah, eu resolvi. Então, tem um rio aqui, e eu tenho no mínimo 30 metros ao redor do rio. Tem que criar aqui, no mínimo 30 metros ao redor do rio. É uma área de preservação permanente. Qual que é a limitação disso? Primeiramente, uma limitação legal. Eu não posso utilizar essa área, já fui muito utilizado esses ambientes, eu não posso utilizar, por quê? São solos mais arenosos. Quando eu jogo um fertilizante, quando eu jogo um agroquímico, um agrotóxico aqui, está diretamente pertinho da água. Então, vai direto para a água. Não dá tempo de acontecer a quebra das moléculas antes de chegar no curso d'água. Diferentemente de um local mais longe, pensa se eu planto aqui. Quando eu planto aqui, meu contaminante tem um caminho longo para chegar no curso d'água. E ele pode ficar retido. A microbiota do solo vai lá e vai destruir aquela molécula e não vai contaminar diretamente a água. Então, é um solo mais arenoso. Lembrando da aula de textura, ele não repém muita água. O contaminante vai passar rapidamente. E por que é uma área de preservação? Além dessa contaminação do curso d'água, se eu tiro a vegetação natural e se eu começo a revolver esse solo, ele começa a erodir e a cair material dentro do curso d'água. Dentro do curso d'água. Então, pensem comigo. Pensem comigo. Se eu começo a ter muita erosão, aqui começa a ganhar mais sedimentos. Começa a ganhar mais sedimentos. Começa a ganhar mais sedimentos. Vai chegar um ponto que aquela inundação, que era a cada 10 anos, a cada 15 anos, vai começar a ser anualmente. O meu leito menor vai, na verdade, extravasar aqui. Eu vou ter mais inundações nesse local. Então, por que também é uma área de preservação? Porque eu vou eutrofizar esse ambiente. Vai mais nitrogênio, vai mais fósforo. E aí, há um consumo exagerado do oxigênio da água. Fica um ambiente inóspito também. Então, a área de preservação permanente, próxima dos cursos d'água, ela é para evitar a erosão, para evitar a contaminação. Mas, pensando nesses locais, como os locais de maior fertilidade natural de um ambiente, eu posso utilizar dentro da legislação. Como? Eu posso fazer plantios de árvores frutíferas, espaçadas. Pensando em uma população ribeirinha, eu posso fazer um manejo, talvez, lá de apicultura, algumas árvores, onde eu posso ter uma certa renda dentro desse ambiente. Então, quando vocês estiverem trabalhando lá na FUNAI, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, vocês podem pensar no uso desses locais, não só na agricultura tradicional, mas, talvez, fazer um uso desse ambiente, aproveitar essa fertilidade natural para o uso disso, para pequenos produtores, para agricultura familiar, para apicultura, que a gente pode utilizar. Então, observem que, logo aqui embaixo, eu tenho um solo colorido, colorido aqui, olha, um vermelho e amarelo, aqui está colorido, deixa eu limpar. Sabe que ele vai passando de um solo laranjado, que nós chamamos de vermelho e amarelo, para um solo cinza e para o solo escuro. Então, olha esse degradê, essa diferença que acontece aqui também, preto, cinza e um vermelho e amarelo, logo aqui. Então, como eu tenho essa posição aqui e aqui, eu estou falando dessa segunda posição. Eu estou afastando do curso d'água. O meu rio está aqui, se o meu rio está aqui, o meu lençol freático vai estar mais ou menos aqui, olha. Também, acompanhando o lençol. O lençol vai estar nesse ambiente, eu vou ter um ambiente de saturação. Olha o que acontece quando sai do leito vazante para o leito menor. Eu saio dessa posição para essa posição. Olha o que acontece com o lençol. O lençol também vai aumentar. O lençol sobe. O que vai acontecer quando seca? O lençol vai voltar para cá. Então, há um ambiente que vai ter uma saturação por água, ou seja, aquele ar que estava no solo, ele vai ser ocupado por água, e desce depois, e desce junto, levando os elementos solúveis. Desses elementos solúveis, quem lembra da aula de cor do solo? Qual o elemento que quando reduz, fica solúvel e desce junto? Muito bem, José Augusto. Na lata. Justamente o ferro. Ferro. Então, o ferro 3+, reduz para ferro 2+. Esse ferro 2+, ele tem um raio iônico maior. Além de ter um raio iônico maior, ele desestrutura ali os óxidos de ferro. Aí nós temos que chamamos de gleisolos. Gleisolos. O que são gleisolos? Alguns grifos aqui. Horizonte gleisolos. Iniciando-se dentro dos primeiros 50 centímetros. Horizonte gleisolos, gente, o que é um horizonte gleisolos? É um horizonte caracterizado por redução do ferro. Reduz o ferro. Por que reduzir o ferro? É receber elétron. O ferro 3+, passa para ferro 2+, recebendo um elétron. E de onde vem esse elétron? Esse elétron vem justamente das atividades dos organismos que vão liberar essa energia, vão liberar esse elétron. Se não tem oxigênio, quem vai capturar ele? Tem o manganês, tem outros, mas quem vai capturar? O ferro. De 3+, passa para 2+. devido principalmente à água estagnada. A água sobe, fica estagnada, depois, quando ela desce, leva embora esses elementos mais... que dão cor ao solo. Tá? Então, esse é o horizonte gleisolos. Observem nessa foto, essa foto também aqui de Muzambinho, acho que é perto, próximo até do Malaria. Olha aqui essa faixa. Quem assistiu aquela aula de gleisolos, que eu dei de solos hidromórficos, que eu gravei lá no canal, tem falando aqui, uma foto que eu tirei lá. Olha o que acontece aqui. Tá vendo que perdeu a cor? Por quê? Logo aqui embaixo eu tenho um curso da água, aqui a água sobe a um processo de gleisação, de redução. Desce, quando ela desce, ela leva embora o ferro. E olha que aqui em cima eu tenho um solo mais colorido. Olha, vai embora só o ferro? Não, se eu tiver um contaminante aqui qualquer, solúvel, também vai embora. se eu jogo nitrogênio, nitrogênio, potássio, como fertilizantes, que eles são solúveis, eles vão embora facilmente, por isso que eu parcelo quando eu vou fertilizar com nitrogênio, com potássio, eu tenho que parcelar, por quê? Ele é perdido facilmente. Então, se eu jogo um excesso de nitrogênio nesse local, ele vai descer rapidamente para o curso d'água, eu trofizando o meu curso d'água. Então, essa foto que eu tirei também em Muzambinho, ambiente de várias, geralmente dá para a gente observar essas cores. Vocês podem tirar foto, viu, gente? Mandar para a gente quando vocês verem um negócio desse. Então, está aqui, olha, dá para a gente ver novamente melhor, essa variação perde essa cor, fica um solo, nós chamamos um solo anêmico porque perdeu a cor. Então, em alguns locais com o leisolo, talvez vocês já tenham visto isso, vou colocar uma situação que a gente controla no Espírito Santo. Era um ambiente alto, era um ambiente elevado que tinha um leisolo. Vou desenhar aqui, olha, era uma parte alta e tinha uma concavidade, uma sutil concavidade. e essa sutil concavidade, quando chovia, fazia água ir para esse local. Ao invés de ir para o curso da água normal, que estava o rio aqui, a água aqui ia para esse canto. E nesse local tinha um acúmulo de água. Depois de 30 centímetros, o solo ficou cinza. e os eucaliptos, aqui estavam todos bonitos, um eucalipto bonito aqui, e aqui os eucaliptos não foram para frente, justamente por excesso de água. Então, nesse caso, eu faço camalhões, eu elevo essa terra, eu jogo o solo para cá, eu jogo o solo para cá, para ficar mais longe do curso d'água, do curso d'água não, do lençol freático, e faço plantio aqui, ganhando pelo menos aí mais uns 20, 30 centímetros para a raiz crescer. E aí, então, mesmo se tiver um excesso de água, eu tenho uma quantidade de raiz aqui para cima para sobreviver. Então, é esse ambiente aqui, olha, é o que nós chamamos de gleissolo áplico, gleissolo áplico, é esse cinza. É interessante vocês observarem isso em cupins, às vezes, a gente viajando, a gente observa a beira da estrada, os cupins cinzas, que eles vão mudando de cor. E aqui embaixo, é um tipo de gleissolo também, que passa por esse processo, aqui é um G, tá, gente, vocês imaginem um G aí, que é um gleissolo melânico, que é melanina, lembra de melanina. Então, é um gleissolo mais escuro, mais escuro por quê? Porque eu vou ter mais matéria orgânica, a água vai ficar mais tempo estagnada nesse processo, nesse local. Olha aqui dos gleissolos áplicos, olha essa foto aqui do Sérgio Henrique na posição do professor Sérgio. nós temos justamente uma parte de horizonte A, tem um Bzinho de média aqui, e depois a gente tem um horizonte cinza, um horizonte gleie. Aqui é um outro tipo de gleie, de gleie solo, que não fica com ponteados vermelhos, porque o ferro, quando ele está descendo, ele encontra um oxigênio e volta a ser vermelho, e volta a ser mais cromático. Tem aqui, olha, pontiações mais vermelhas, é que o solo encontra o oxigênio e fica avermelhado. É sinal desses mosqueados também desse processo. Olha o cupim aqui, que é o reflexo da subsuperfície do meu solo, e eu tenho um solo cinza. Nesse caso, olha o chão aqui, nesse caso, não tem nem esse pontinho de solo mais colorido, já é um solo aqui cinza, isso aqui é no triângulo mineiro, e no Promo Vereda, que também a gente encontra muito desse gleie solo. Então, nós temos essa situação nesses ambientes. Então, vamos pensar em interpretações ambientais. Solo cinza, vocês têm que prestar atenção porque tem água. Então, falamos da posição 1, da posição 2 e 6, e agora vamos falar da posição 3 e 5. O que acontece nessa posição 3 e 5? Olha, observe aqui que um lençol vai ficar mais tempo, cada vez mais, ele vai ficar mais tempo saturado, cheio de água. Então, na posição 3 e 5, eu vou ter solos mais escuros, como o gleie solo melânico, que lembra melanina. Olha aqui, José Augusto, será que é um gleie solo melânico que você tem aí? Olha, a gente tem essa situação de um solo, inclusive com esse horizonte H, que é um horizonte muito rico em matéria orgânica, e aqui embaixo tem um horizonte branco, totalmente gleizado, uma situação gleizada. Então, pode ser um gleie solo melânico, porque essa distribuição de 1, 2, 3, 4, é uma distribuição típica, mas eu posso ter situações que eu tenho 1 e já pula de quase direto para o 4, que eu tenho 1 e já pulo para o 3, e não vou ter essa distribuição. Então, o gleie solo melânico, gente, ele vai estar associado nessa parte, nessa parte aqui, mais baixa. Olha, estão vendo aqui um solo mais escuro, olha o degradê que eu tenho, de cinza passando para um solo mais escuro. aqui é o gleie solo melânico, melânico, mais escuro, mais matéria orgânica, e o que está relacionado a essa matéria orgânica também em termos ambientais, de sequestro de carbono, sequestro de carbono. Nós vamos discutir o porquê que vai ter mais carbono nesse local, mais matéria orgânica nesse local. O que que tentou representar essas imagenzinhas aí? O que que está tentando representar? Muito bem. Mas está boa. Então, é o ambiente aqui, nós chamamos do brejo. Brejo. Olhem aqui como se eu penso no meu lençol freático, aqui vai estar constantemente saturado. Um ambiente mais saturado. Nessa situação, eu tenho um ambiente mais saturado. Olha aqui onde eu vou ter a saturação por água. Então, esse ambiente, esse ambiente 4, é um ambiente de brejo. Olha o que acontece. Aqui foi da minha tese, da minha dissertação. Olha como estava bem encaixado esse curso da água aqui. Olha como estava bem encaixado. Olha o organossolo. aqui a água. Aqui foi no Rio Grande do Sul, de um organossolo. Olha a profundidade que eu tenho desse horizonte H. Aqui tem um metro e meio. Olha a cor desse horizonte. Esse daqui é de um organossolo. Então, essa situação é típica dos organossolos. Típica dos organossolos. esses organossolos têm uma grande quantidade de matéria orgânica. Deixa eu tirar esse organossolo aqui, porque esse organossolo é de ambientes altimontanos. Vamos prestar atenção nesses outros ambientes. Por que tem excesso de matéria orgânica aqui? Como fica saturado por água? Quando fica um ambiente muito saturado por água, a degradação dos constituintes orgânicos é muito lenta. Então, vai acumulando esses constituintes orgânicos. Por que? Os organismos que estão lá, eles não utilizam muito oxigênio. Por que? Porque não tem muito oxigênio, são organismos anaeróbicos. Então, a atividade é muito mais lenta. Tanto é que quando eu faço a drenagem desse solo para uma construção, por exemplo, pode acontecer a subsidiência. Como assim? Os micro organismos começaram a degradar tanto essa matéria orgânica que o solo que estava aqui nessa altitude ele começa a descer. Ele começa a descer. Há uma subsidiência demonstrando inclusive parte do material que eu utilizei para construção aqui. Quando eu dreno esses locais de organossolo pensem comigo a quantidade de carbono que eu estou guardando nesse um metro e meio de solo. Um solo desse deve ter 25%, 30% de matéria orgânica. Olha quanto de carbono que eu estou guardando num ambiente desse. Essa foto aqui do Sérgio Henrique. Não sei onde que é. bonito esse solo. Olha nosso solo, que bonito. Olha a profundidade disso. Olha a cor que está dando. O uso desse solo. Muito limitado, né, gente? É um ambiente que você está praticamente com água. Aqui talvez aquela cavalinha, né, para você secar e vender na feira como chá para cálculo renal. A cavalinha anda desses ambientes inundados. Aí se seca ela, para quem tem pedra nos rins, é bom para fazer um chá para tomar um cavalinho. É um ambiente muito vulnerável. Então vocês têm que prestar atenção nisso dentro de um pensamento de tomada de decisão ambiental. Isso dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade, inclusive. Então os organossolos, uma grande quantidade de material orgânico. Por isso que chama organossolo. Tem algumas características, olha, mas para a gente, material orgânico, saturação por água, saturação por água, que mostra como que é esse organossolo. Então esses ambientes são ambientes muito vulneráveis. Além disso, eles são ambientes que têm um tampão, é um amortecimento para água. São esses locais, quando eu mantenho vegetado, quando eu mantenho ele sem estar compactado, é que a água fica nesse sistema, que a água segura. Então, quando eu mantenho vegetação, o que acontece no ambiente? Quando eu faço esses procedimentos de manter vegetação, de preservar a PP, eu estou preservando água, porque a água fica mais tempo no sistema, ela não sai. Quando eu tiro a mata, se eu tiro toda essa mata, se eu faço todo o uso aqui, a água rapidamente vai para o curso da água. Quando eu tenho uma vegetação, essa água vai cair, ela vai infiltrar, o solo vai servir como uma esponja, que vai paulatinamente liberando essa água no sistema das veredas. Típico dos cerrados, qual é essa árvore? Buriti, típico das veredas, que são locais muito importantes onde vai o curso da água no cerrado. E aqui é um amortecimento para essa água. Essa água vai devagar para os cursos d'água, para os rios, por isso que é importante mantê-las preservadas. E a distribuição desses locais é muito parecida com as nossas várzeas, com as nossas planícias e inundação. Aqui eu vou ter, aqui para baixo, eu vou ter o gleissolo melânico até o organossolo e para cima eu vou ter os gleissolos ápricos, o gleissolo melânico. É essa distribuição. Como que eu verifico isso? Eu verifico por meio do atributo morfológico da cor. E nós conseguimos modelar bem a paisagem também nesses locais por meio de dados de censuramento remoto. E aqui eu identifico essas áreas. Então, quando eu penso nessa situação, exemplo de como não fazer slide, que eu só dei o print no livro lá. Então, aumento em do 1 para o 4, pensando aqui, do 1 para o 4, eu tenho aumento do teor de matéria orgânica, porque mais água, menos oxigênio, e com isso eu vou ter deficiência de arejamento, deficiência de ar. Atividade do micro-organismo vai ser muito mais baixa. Autoridade relativa do nível. Como assim? A água não vai oscilar tanto do lençol. A água não oscila tanto em termos do lençol. eu vou ter um aumento de absorção de pesticidas, porque aqui eu vou ter uma maior quantidade de argila e matéria orgânica. São colóides que retém esses pesticidas. Aqui é mais arenoso. A água passa rapidamente. Previsibilidade das propriedades. Olha, o 4, eu sei que vai ter muita matéria orgânica e o solo mais argiloso. justamente por causa da gênese, por causa da formação desse local. Então, esses ambientes são extremamente vulneráveis. E vocês, quando forem consultores, quando estiver ensinando isso lá numa escola rural, é um local que vocês têm que olhar com carinho esses ambientes de inundação, essas várzeas. Solos ambientes de inundação, redobrar os cuidados no manejo e uso, redobrar os cuidados. Obrigado.